Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora nós vamos tratar da teoria da personalidade do Sigmund Freud em mapas mentais. Então nós vamos lidar aqui com as informações da psicanálise, mas além disso, da formação da personalidade humana. Significa estudar, por exemplo, mecanismos de defesa, as tópicas freudianas, significa também estudar alguns conceitos, catexia, libido, impulso, trabalhar com recalco, com repressão. Vamos entender que o conceito freudiano de personalidade parte de uma motivação própria, a motivação é dada pela libido. Enquanto para outros autores nós temos motivações externas, extrínsecas, para Freud nós vamos trabalhar com motivações internas e intrínsecas. Pega o seu PDF, espero que ele esteja impresso, porque você vai precisar fazer uma série de anotações. Primeira tópica, primeiro, antes de falarmos da primeira tópica, nós temos duas tópicas, são dois modelos de entendimento da realidade humana. A primeira tópica vai trabalhar exatamente com o nível de acesso à consciência, então você vai anotar aí, nível de acesso à informação. Você estudou isso na faculdade, eu sei, então nós temos o inconsciente, nós temos o pré-consciente e nós temos a consciência. Esses níveis de acesso vão determinar a forma pela qual a informação vai estar disponível ou não. Obviamente que o que está na inconsciência é de muito mais difícil acesso do que está na consciência. Mas, professor, o que está na inconsciência pode emergir para o consciente? Pode. E na visão freudiana não só essa informação pode emergir, como pode continuar lá, mas influenciando o que é consciente. Você vai anotar aí, então, que um dos pressupostos iniciais dessa teoria entende que a inconsciência afeta a consciência. Perfeito? O entendimento da personalidade, portanto, passa por esse modelo de estruturação do nível de acesso. Consciência, pré-consciência e inconsciência, ou o inconsciente. Muita gente acaba escrevendo assim. Você vai guardar para fins de concurso também que o inconsciente é alógico, a especial e a temporal. Eu gosto muito de fazer a comparação com a tia Tânia da terceira série, não era nem a tia Nádia da quarta série. Quando falava que a água era inodora, insípida, incolora, etc, etc, e você achava, nossa, que legal, uau! Aqui é a mesma coisa. O inconsciente vai ter essas características. Aí eu pergunto para você. O id, nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide, tem essas características também ou não? Tem, claro, porque o id está totalmente dentro desse campo da inconsciência. Quais são os mecanismos pelos quais o inconsciente aflora? Vamos anotar. É por isso que eu queria que o seu PDF estivesse impresso. Vamos fazer essa anotação. Temos alguns mecanismos pelos quais o inconsciente se manifesta. Você vai escrever. Manifestação do inconsciente. Sonhos. Xistes. Atos falhos. E, por último, a associação livre. Professor, mas esses são métodos de estudo do inconsciente. Correto. Nos sonhos, nós temos o inconsciente aflorando através de uma rica simbologia organizada em algumas situações. Na verdade, organizada no sentido de a condensada. Perfeito? Para não entender que uma organização é racional. Uma condensação através de figuras, formas, efeitos, ações, através dos sonhos. Esse é o primeiro ponto pelo qual o inconsciente aflora. O segundo ponto são os xistes. São as brincadeiras. Então, muita gente hoje em dia ainda diz, nossa, essa brincadeira tem um fundinho de verdade. Na visão freudiana tem muito fundo de verdade. Terceiro ponto são os atos falhos. Aqueles lapsos que nós cometemos. E, por último, nós temos a associação livre. Para fins de concurso, qual desses tópicos aqui é trabalhado dentro do processo terapêutico? Você vai dizer, associação livre? Mas todos os quatro são trabalhados. Então, muito cuidado. Podemos dizer que são métodos. Podemos falar da análise dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos, da associação livre. Sim, mas vai muito além disso. Cuidado, quero só que você anote aí a manifestação do inconsciente. A primeira tópica, então, foi aquele modelo que trata o nível de acesso. O segundo vai tratar das instâncias da personalidade. É o modelo estrutural da personalidade. Nós tínhamos na primeira tópica o modelo topológico da mente. A segunda tópica vai tratar de um modelo estrutural da personalidade. Então, nós vamos ter instâncias da personalidade. Id, Egon e SuperEgon. Acompanha aqui comigo porque é rápido. O Id é o primeiro a se formar. O primeiro a se formar. É o lado mais animalesco. Ele vai funcionar segundo o princípio do prazer. Não possui contato com a realidade. Professor, mas e os elementos que eclodem do Id? Lembrando que o Id é totalmente inconsciente. Os elementos que eclodem do Id não têm contato com a realidade? Se eclodem, eles saem do Id para influenciar o ego no contato com a realidade. Mas é preciso entender isso. Não há contato do Id, da estrutura do Id mesmo, que é uma estrutura da personalidade, com a vida real. Desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral, sendo exigente, impulsivo, cego e racional, antissocial, egoísta e dirigido ao prazer. Ele é completamente inconsciente, armazena libido e opera sobre o princípio primário. Então nós temos dois princípios aqui, o princípio do prazer e o princípio primário. Guarda isso. Pensou no Id? Princípio do prazer e princípio primário. Perfeito? Vamos falar sobre o ego. O ego é o segundo a se formar. Opera sobre o princípio da realidade. Pô, grande diferença então. Enquanto o Id opera a partir do princípio do prazer, o ego trabalha a partir do princípio da realidade. Qual que é a diferença aqui? No princípio do prazer, o objetivo é satisfazer a própria libido, a própria vontade. Então se eu respondo ao princípio do prazer, eu busco uma satisfação imediata. Imediata. Caso o trabalho é a partir do princípio da realidade, eu procuro uma satisfação mediata. Uma satisfação a partir dos elementos que a realidade me traz. Eu não posso manifestar então minhas vontades imediatamente. Eu não posso me satisfazer imediatamente. E essa é a segunda diferença. No princípio do prazer, eu busco satisfação imediata. No momento e diretamente. Enquanto que no princípio da realidade, eu busco uma satisfação. Eu tenho uma postergação da satisfação. Eu busco essa satisfação através de outros elementos. Mecanismos de defesa, por exemplo. Está aí o caso da sublimação. Essas são as grandes diferenças entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio da realidade considera a própria realidade, o aspecto social, a necessidade de respeitar regras, tempos, momentos e até as ações que o corpo deve ter diante do mundo real. Essa é a grande diferença. O contato, o ego, surge do contato do mundo psíquico com a realidade. E depois com o ego. Depois com... vamos fazer essa correção. Ele vai fazer uma atualização com o superego. Vamos entender aqui. Vamos entender isso. Porque isso não caiu em concurso até hoje. Isso despencou bastante. Temos lá o id. Perfeito? Esse id vai se formar, vai se orientar aí desde o nascimento. E nesse id, nós temos os primeiros desenvolvimentos aí com relação à realidade. O entendimento dessa realidade. Do contato do id com a realidade, nós temos o ego. Ou o eu. E aí muita gente confunde. Poxa, o ego vai funcionar do contato do id com o superego. Não. O superego vai começar a se formar lá no início da infância. E vai terminar de se formar no complexo de ético. Temos duas posições do Sigmund Freud. E você vai escolher qual que é melhor para a sua prova. Eu não vou poder tomar essa decisão por você. Primeira posição, com relação ao superego. O ego surge após a estruturação... Perdão. O superego surge após a estruturação do ego. Perfeito? Onde o ego percebe que ele é avaliado. O sujeito é avaliado pelo ambiente real. Então, nos primeiros meses de vida, nós já temos o começo da formação do ego. E aí, esse ego vai terminar de se formar no complexo de ético. Ao final do complexo de ético. Essa é a primeira posição que o próprio Freud descreve. A segunda posição, que também é defendida pelo Freud em outro momento da sua carreira, é a seguinte, o superego se forma no complexo de ético completamente. Início, meio e fim, durante o complexo de ético. Qual das duas posições é a mais adequada? Na minha modesta opinião, que não significa muita coisa para fins de concurso, é a primeira posição. Perfeito? Nos primeiros meses, o superego começa a se formar, pois o sujeito avalia quem ele deve ser diante do ambiente. E lá pelos 4, 5 anos de idade, ao fim do complexo de ético, ele termina de se formar como nós conhecemos. Recapitulando, então. Nascemos com um id, um proto-id. Ele vai se desenvolvendo no próprio processo. Não nascemos com um ego na visão freudiana, diferente da visão de Klein, para Melanie Klein. Nós nascemos já com um proto-ego, um ego rudimentar. Para Freud, não. Não nascemos com o ego, nascemos apenas com a estrutura do id. Rudimentar também, claro. Afinal de contas, é o id. Desse contato do id com a realidade, nas primeiras semanas nós temos o surgimento do ego e alguns meses depois o surgimento do superego. É a visão mais adequada para concurso. Perfeito? A visão menos adequada, doutrina menos dominante, digamos assim. O superego se forma depois. Mas sempre o ego vai se formar do contato do id com a realidade. Isso já descartou muito candidato bom. Por último, ainda sobre o ego, o ego é totalmente consciente. Superego. Vamos falar do superego. É o terceiro a se formar. Ele vai tratar, minha gente, do aspecto moral da personalidade. Vai trabalhar com o aspecto moral da personalidade. Tem algumas funções. Quais são? Quais são as funções do ego? Vamos ver. Inibir, podem enumerar, através de punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras e ideais por ele ditados. Forçar o ego, dois, a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. E conduzir o indivíduo à perfeição em gestos, pensamentos e palavras. Alguns ainda acham, poxa, o ego é racional. O ego tem um aspecto racional muito forte. Não, não. Às vezes ele age, buscando essa moralidade, de maneiras, através de caminhos bastante irracionais. Então, muito cuidado. Quais são as divisões do superego? De um lado, nós vamos ter o ego ideal e do outro a consciência. Cuidado. Essa daqui é a visão freudiana, não é a visão de Lacan. Ah, ego ideal e ideal de eu. Eu ideal e ideal de eu. Isso é Lacan. Aqui nós estamos tratando de Freud. O superego vai se dividir em dois subsistemas, então. O ego ideal, que dita o bem a ser procurado, e a consciência, que determina o mal a ser evitado. Vamos anotar, então. O ego ideal, ele dita o bem a ser procurado. Busca o bem. Enquanto que a consciência evita o mal. Em caso de ansiedade, já foi questão de concurso, em caso de ansiedade, qual dessas partes do ego está atuando? Estamos evitando o mal? Nós estamos antecipando um aspecto futuro? Ora, estamos tratando da consciência. Próximo slide. Fase do desenvolvimento psicossexual. Nós temos, nós já sabemos isso, na verdade. Se você é aluno nosso do Psicologia Nova, já está há algum tempo aqui na casa, você já trabalhou com isso, comigo, 200 vezes. Mas aqui, vamos trazer os pontos principais. Então, se liga aí. Primeira coisa, a ordem é fixa. Ordem fixa. Então, nós não podemos começar. Ah, eu vou começar. Meu filho vai começar aqui primeiro pela fase genital, para não ter problema, para não ter nenhum tipo de trauma. Depois, eu vou precisar de terapia ou de analista. Não tem isso. A ordem é fixa. O tempo dos estágios é definido. Esse é o segundo ponto. Ordem fixa. Tempo definido. É uma teoria de desenvolvimento universal. A criança lá no Zimbábue, lá na China, ou lá em Macaé, no Rio de Janeiro, tem esse nível de desenvolvimento. Perfeito até aqui? Vamos continuar, então, e dar uma olhada nos pontos principais de cada uma das fases. Quero que vocês anotem. A ordem é fixa. Vamos lá. Primeira fase é a fase oral, onde o prazer e a dor estão ligadas aí às pulsões orais, ou seja, pela boca. A fase oral é associada à boca. A fase oral está associada com qual patologia? A fixação vai estar associada a qual patologia? Você já sabe. Depressão. Está associada à depressão. O principal processo, minha gente, na fase oral é a relação de vinculação entre a mãe e o filho. Então, é o objetivo da fase oral. Perguntou o objetivo na prova? Vinculação da mãe e o filho. Segunda fase, a fase anal. A fixação nessa área, nessa idade, vai ocasionar a neurose obsessiva compulsiva. Neurose obsessiva compulsiva. Ou o que o Freud chamava de personalidade anancástica. Não é o TOC. É o T-P-O-C. T-P-O-C. Transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Na visão atual, essa personalidade, essa neurose obsessiva compulsiva, então, chamada de personalidade anancástica, na visão atual, corresponde ao transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Não confunda com transtorno obsessivo compulsivo. Então, vamos fazer essa diferenciação. Neurose obsessiva compulsiva, parênteses, T-P-O-C. Transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Maravilha? Lembrando, aqui o objetivo é o controle da tensão intestinal. Na primeira fase, era a vinculação do bebê com a mãe. Na segunda, é o controle da tensão intestinal. Na fase fálica, terceira fase, nós temos o complexo de édipo. Complexo de édipo. Temos a relação com o falo ou com o pênis e, claro, que o prazer é na área genital. O prazer é na área genital. Lembrando que, para os meninos, é a castração que faz superar o complexo de édipo, enquanto que, para as meninas, é justamente a castração que faz iniciar o complexo de édipo. O menino termina o complexo de édipo com o evento da castração. Nas meninas, o complexo de édipo começa em função do evento da castração, a percepção de que ela não tem o falos. Lembrando que isso aqui é teoria para concurso. Se você consegue aplicar isso na vida real, Se você ama isso de paixão na vida real, ou não consegue aplicar na vida real, ou não gosta, são outros 500. É uma outra realidade. Aqui nós tratamos da realidade com curso público. Sem paixões, muita racionalidade e conhecimento para a sua aprovação. Então temos esse período do complexo de édipo, onde isso se desenvolve. Na visão lacaniana, na reinterpretação freudiana, que é uma reinterpretação, digamos, de passagem, brilhante, dessa fase fálica nós temos três possibilidades. Neurose, psicose, perversão. Na visão lacaniana, da reinterpretação da obra freudiana, a formação da personalidade, da estrutura humana, maior, claro que nós falamos aqui da depressão, transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, mas a ênfase maior na formação da personalidade se dá dentro dessa fase fálica. Temos aqui como quarto período, o período de latência. É um período, lembrando, na fase fálica, a fixação causa o caráter, segundo Freud, não poderia deixar de falar disso, caráter fálico. Tranquilo? Vamos lá. No período de latência, a tal da puberdade, nós temos aqui a necessidade de escolarização da criança. Na visão freudiana, há uma ligeira supressão, aliás, uma grande supressão dos instintos da libido, justamente para que a criança se socialize. O objetivo da fase do período de latência é a socialização, o desenvolvimento social. Perfeito? Professor, mas que coisa interessante. Então, nessa fase, a libido está baixa. Eu consigo me fixar nessa fase? Para fins de concurso? Não. Para fins de concurso? Não. Período de latência, então, sem fixação. Aqui, as fantasias e impulsos sexuais são reprimidos, tornando-se secundários. E o desenvolvimento cognitivo e a assimilação de valores e normas sociais se tornam a atividade principal da criança, continuando o desenvolvimento do ego e do superego. Por último, nós temos a fase da puberdade, onde as pulsões sexuais despertam-se novamente, mas, dessa vez, se dirigem a uma pessoa do sexo oposto. Na visão freudiana, isso vai acontecer. Qual que é o ideal de personalidade? Falamos de desenvolvimento, mas o ideal de personalidade? Uma pessoa que esteja, de fato, vivendo a fase genital, sem todas as fixações que nós tratamos até então. Perfeito? Lembrando, esse foi o modelo freudiano que foi feito, refeito, diversas vezes. Então, alguns alunos, eu volto a dizer, alguns alunos acabam tendo muita paixão pelo assunto. Aquele candidato que sabe demais na hora da prova acaba errando, porque ele quer saber mais do que a banca. Ele não lembra que a remuneração futura dele depende de baixar a cabeça com bastante humildade e olhar nos olhos da banca e dizer Eu posso ser tão burro, ou tão simples, ou tão pedreiro aqui, eu sempre falo de psicologia de pedreiro, quanto você, e eu consigo te vencer. Caso aquele aluno mais apaixonado não faça isso, vai continuar aqui no Psicologia Nova ou em outros locais durante alguns anos. Não desejo isso para você. Então, baixa a cabeça. Isso é que funciona e resolve as questões que até hoje, desde 2011, eu venho resolvendo. Perfeito? Próximo slide. Sigmund Freud, então, continua falando sobre alguns pontos importantes da determinação da personalidade humana. Primeiro ponto, determinismo psíquico. Determinismo psíquico. O que é isso? Já foi questão de concurso também. É quando a vida... É o efeito que acontece. Quando a vida primeva, a vida infantil primeva, porque Freud escreveu dessa forma. Quando a vida infantil influencia na vida adulta. A vida infantil influencia na vida adulta. Nós vamos chamar isso determinismo psíquico. Professor, eu achava que tinha outro nome, que era outra coisa. Não. O conceito, claro e quadradinho aqui, é do determinismo psíquico. Nós temos um outro conceito que nós podemos anotar. Primeiro conceito, determinismo psíquico. A vida infantil influencia na vida adulta. Ah, fulano de tal, agora com 38 anos de idade, tem tais traumas. Freud diria. Vamos procurar, então, através desse método fantástico que eu criei, entender como é que esse inconsciente aflora e hipotetizar a cerca da infância dessa criança. Por quê? Dessa pessoa, na verdade, desse adulto. Por quê? A raiz do problema está lá na infância. Ele poderia espirrar na hora, educadamente, dizer a culpa é da mãe, mas ele não faz isso. Joia? Determinismo psíquico, então, a definição correta é o passado, a infância influenciando o presente. Perfeito? Tem um outro conceito que é carregado em conjunto e que muita gente acaba confundindo. Não coloquei aqui, mas eu escrevo aqui para vocês. Psicodinâmica. Você não percebeu, mas nós já trabalhamos com isso. E aí tem sempre aquela dúvida. Qual que é o sentido da palavra? Psicodinâmica. Teorias de orientação psicodinâmica. Psicodinâmica do trabalho. Esquece, é outra orientação. Para fins de concurso, a visão ortodoxa da palavra psicodinâmica entende que a psicodinâmica é o efeito do inconsciente influenciar a consciência. A dinâmica do psiquismo humano é ditada pelo inconsciente. Anota isso, então, no seu material. Próximo conceito, vamos dar uma olhada. Influências da infância. Tem a ver com o determinismo psíquico. A criança vai ser influenciada aí. A vida primeva vai influenciar a vida adulta. Outro tópico importante da visão freudiana. O corpo possui partes eróticas. Ah, professor, possui chakras e tal. Esquece isso. Não é aula disso, não. Por favor. Nem vai ser aqui no Psicologia Nova. Na verdade, Freud vai entender que as áreas do corpo possuem, dão prazer para o organismo. Nesse sentido, como cada área do corpo acaba se desenvolvendo em etapas mais ou menos diferenciadas, essas áreas do corpo acabam recebendo investimentos libidinais e influenciando na formação da personalidade. Área anal, oral, genital, absolutamente tudo aqui. Perfeito? Parte do corpo eróticas. O Freud vai nos apresentar uma teoria de desenvolvimento da infância até a adolescência. Professor, então, pra fim de concurso, a banca falou lá qual que é a teoria que não trata do desenvolvimento humano até o final da vida. É a visão freudiana. A grande maioria dos autores, na verdade, vai fazer isso. Nós conseguimos contar nos dedos de uma mão só quais são os autores que vão tratar de teorias que desenvolvem, que entendem o desenvolvimento humano até o final da vida. Aqui, terminou na fase genital, acabou. Não tem mais maturação. As experiências infantis são as raízes dos conflitos atuais. Esses dois tópicos retomam o conceito de determinismo psíquico que nós falamos. Professor, mas aí, eu já vi isso acontecer. Na hora da prova, eles confundem o conceito de determinismo psíquico com psicodinâmica. Eu já vi questão disso de banca grande. Determinismo psíquico vai estar lá. Não tem nenhuma alternativa dizendo que a determinação da infância na vida adulta está lá. É a determinação do inconsciente na consciência. Ora, meu aluno do Psicologia Nova, você lembra de duas coisas. Você lembra do conceito correto e você lembra que você deve jogar o jogo da banca na hora da prova. Não saiba mais do que a banca e não saiba menos. Saiba exatamente o que ela está pedindo. Se ela chamar de meu amor, você chama de meu amor também. Determinismo psíquico é um caranguejo. Beleza. Nice to meet you. Joia? Então, muito cuidado. Na hora da prova, você tem que tomar decisões. Tem que fazer um juízo da realidade. Não adianta chegar para o professor e dizer Professor, mas você ensinou errado. Se eu ensinar errado, não tem problema. Me corrija e fala aqui. Mas vai ter banca que não vai respeitar essa lógica do conhecimento formado. Perfeito? Tome a decisão. Assuma essa responsabilidade. Depois, conversa comigo sem problema nenhum. Mas se instrumentalize com as melhores ferramentas para ter mais chance na hora da prova. Quando a questão é ruim, é ruim para todo mundo. Motivação. Para nós encerrarmos aqui esse nosso primeiro vídeo sobre a visão freudiana. É o que fundamenta o comportamento humano. A motivação, você vai anotar aí, está associada com a libido. A motivação para a visão freudiana está associada com a libido. Orientada para o princípio do prazer. Nós já falamos sobre isso. E nessa motivação, nós vamos ter duas bases muito fortes das pulsões. Professor, diferença de pulsão para impulso? Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Aqui você tem que entender que, apesar das pulsões serem chamadas, muitas vezes, de forma errada, de instintos, é isso que nós vamos ver, essa diferença que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Elas se opõem ao ideal da sociedade. E, por isso, devem ser doutrinadas para uma expressão adequada. Porém, se essa energia psíquica não encontra vazão, um estado de tensão interna começa a se desenvolver. E isso pode cadenciar fixações e patologias mais sérias. Então, nessa visão de pulsões, nós temos a orientação de um comportamento, pulsões originadas do id, da nossa inconsciência, para fazer com que nós temos comportamentos que busquem essa satisfação. Através dessa pulsão sexual, nós temos a relação com a pulsão de vida. Nós temos a relação aqui com a busca do prazer, com a satisfação. Enquanto que, com essa pulsão agressiva, a pulsão de morte, nós evitamos a dor. Estou fazendo esse alinhamento. Eu sei que a teoria é muito mais rica do que isso, mas eu faço esse alinhamento, novamente eu digo, para que nós possamos responder questões. Tranquilo? É isso, galera. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Espero que vocês estejam gostando, curtindo e acompanhando. Vou deixar aqui, vou escrever rapidamente, o nosso endereço no Instagram. Nos adicionem lá, por favor. Arroba, claro, psicologia nova. Tem muito aluno que depois diz, Ah, Alisson, não fiquei sabendo dessa promoção, desse material gratuito que você passou, desse bizu de concurso. Nós fazemos isso praticamente toda segunda-feira ao vivo, às oito horas. Eu não quero que você perca isso. Então, conecte-se. Crie o Instagram, nem que seja só para isso. Deixe ele ativo, claro, e nos acompanhe, porque o mundo do concurso público na área da psicologia é muito dinâmico. Então, não adianta você estudar, inclusive, pelo nosso material do ano passado para um concurso desse ano. O mundo está girando. Os concurseiros estão ficando cada vez mais profissionalizados, e as bancas também. A tendência é que as bancas fiquem cada vez mais trabalhosas, digamos assim, e você não pode ficar para trás. Nos adicionem, então, no nosso Instagram, e acompanhem sempre as nossas publicações. Vou dar um tempo agora, a gente volta daqui a pouco, aproveita, toma água e volta aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.